Meu Deus! Nessa aventura parece que o Bebê Sonic vai descobrir o segredo do seu pai e ele vai beijar uma garota. Bebê Sonic! Uou! Ele é abençoado! Bebê! Como é que você voa? Uou! Ele consegue voar! É o E.T. Bilu! Papai! Eu fiquei preso em cima do poste! Calma! O papai vai te salvar! Calma! O papai vai te salvar! Fica tranquilo! Calma aí! Me empresta esse carro aqui, por favor, homem invisível! Cuidado! 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 O que você vai fazer? Não! 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 Pronto! Filho! Olha o que você fez! Você me derrubou! Mas pelo menos você agora está no chão! Papai, será que eu estou adquirindo um problema na garganta? Está doendo minha garganta, papai! Parece que tem uma coisa inchada! Você está comendo maçã? Não! É porque a gente faz muitas vozinhas, filho! Parece que o músculo da garganta está doendo, papai! Músculo da garganta, você me pegou! Agora faz o seguinte! Entra aqui e vamos ver o músculo do carro! Yes! Muscle car! Muscle car! Muscle car! Yeah! Muscle! Yeah, mano! Olha isso, filho! Papai sabe fazer manobra de carro! Filho, papai teve uma ideia! A gente pode inovar e começar a fazer manobra de jet ski, porque os jet skis são como as motos! É verdade! Sabe bem, cantão, para a gente pular em uma piscina! Eu quero descobrir o seu segredo! Olha, agora que eu estou sem, meu filho, estou sozinho aqui nesse parque, eu vou poder beijar a minha nova namorada, a Arlequina! E ele não vai descobrir! A melhor parte disso tudo é que ele nunca vai saber o meu segredo! Deixa eu dar uma olhadinha, ver se ele veio me seguir! Psh! Psh! Ah! Ah! Sinto o cheiro de ouriço azul! E não é eu, é meu pai! Eu vou procurar ele para trás! Ah! Psh! Beleza! Ele ralou! Bom, eu sou apaixonado pela Arlequina, mas o meu filho não sabe disso! E ele nunca vai saber! Se depender de mim, né? Tomara que ele não descubra! Deixa eu ver se ela está me ligando! Ela me mandou uma mensagem! Ela falou que vai me encontrar aqui no zoológico daqui a meia hora! O que eu vou fazer em meia hora? Vou trolar meu filho! Filho! Não, não, não! Volta aqui! O que você está querendo descobrir aqui, hein? Não, não, não! Pera, pera, pera! Eu estava te procurando! Eu estou esperando uma pessoa... Para poder dar dinheiro para comprar paçoca! Estou esperando uma pessoa... Paçoca! Eu estou esperando uma pessoa especial, filho! Entendeu, filho? Ela é uma pessoa tranquila! Entendi! Que não seja uma mulher! Porque desde que a mamãe faleceu, eu não quero que você arrume outra! Filho, mas isso aqui é que eu fique dependendo da sua mãe e da vida? É, papai! Tem que viver um luto eterno! Luto eterno! Filho, a papai não vai ser feliz mais, então! Não! Se você se casou com ela, ele vai ter ela para o resto da vida! Estou condenado! Agora eu vou comer cachorro-quente! Tem hambúrguer? E aí, senhor? Tem hambúrguer? X tudo! É cinco reais o cachorro-quente, você vai querer? Eu quero um hambúrguer na chapa! Ah, é para já! Deixa eu fazer aqui! Ih, que pedaura é esse? Está no chão, hein? Pode comer! Ah, que boja! Aqui tem o hambúrguer, vacilão! Nossa, ele voou longe! Legal! Vou brincar de pique-esconde! Cadê aquele vendedor de cachorro-quente, hein? Olha lá, olha lá! Eu acho que ele deve estar aqui! Ué, ele não viu que sou eu o pai dele, o vendedor aqui, calma! O vendedor de cachorro-quente! Não, não, não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Cá, 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 cá! Ele não está me vendo aqui atrás da... Estou vindo da risadinha! Minha risadinha está vindo daqui! Risadinha! Ah! Eu te achei demais! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Sumi! Eu perdi de gosto! Muito bom! Toma! Você é muito fácil de trolar, filhos! Tem que ficar mais esperto, senão o Eggman vai vir atrás... Não, a gente vai botar fogo no zoológico! Corre! Chega a água, chega a água, chega a água! Não, não, não! Não pode ser! Ah, ele é que... Aqui, 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 aqui! Deixa eu para lá! Ah, papai, ninguém, ninguém! Ele não ouve, né? Não, ele não ouve, morreu! É, então, você tem que pensar nela pelo resto do zoológico! Eu sou viúvo! Pronto, o fogo não apaga, papai! Deixa ele distraído, apagando o fogo, que agora eu vou encontrar a Arlequina! Ela já deve estar chegando! Aqui! Nesse buraco aqui de terra, ó! Ela deve estar brotando por aqui! Ah, ela apareceu! Oi, meu amorzinho! Como é que você está? Irmã, eu estou muito bem! Será que o que a gente está fazendo é certo? O quê? Ah, você é viúva há pouco tempo! Será que a gente deve receber? Tem nada a ver o pé com a cabeça! Eu te amo! É? E o seu filho, aquele pé no saco? Ah, ele está lá comendo o hot dog dele! É, ele estava tentando descobrir o meu segredo, mas eu acho que ele é muito burro para descobrir! Por que ele não vai aparecer? Amara que ele não apareça, senão ele vai descobrir o nosso maior segredo! Nosso beijo! Pega o fogo! Pega o fogo! Pega o fogo! Eu te amo meu amor, você caiu no meu coração Eu te amo muito meu amor Eu te amo muito meu amor, não se importa E eu te amo muito meu amor, não se importa Você não pode falar Eu te amo muito meu amor, não se importa Ainda bem que aquilo era um robô da Arlequina que eu usei como isca Criança, você iria matar a minha namorada Não, 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 me perdoa papai, me perdoa, não me pega, não me pega Vou te pegar e vou te botar na jaula Se for mais conveniente pro seu tema, você usa Não, 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 não Cai, cai que eu vou te botar na jaula agora em 3, 2, 1 e... Aí ó, falhou Não papai, me tira daqui, me tira daqui Tá preso nesse estrume Confuso pra caraca Aí ó, te dá um presentinho ainda aí ó Ó papai, eu quero presente, me tira daqui Toma essa infeliz Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Ele descobriu meu segredo, mas era só uma mentira que eu usei como isca E agora eu vou atrás da Arlequina verdadeira porque eu amo ela Tchau pessoal Tchau